E aí galera, gamers do BIM, beleza? Aqui quem fala é o Nobert trazendo mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar de God of War Ragnarok e também vamos falar aqui sobre o Xbox Game Pass. Primeiro eu quero muito comentar sobre o Xbox Game Pass porque é uma coisa mais rápida, já que a Microsoft tá sendo acusada aí de afetar as vendas dos games com o Xbox Game Pass. Foram encontrados alguns documentos que falam aí que a CMA estaria informando que a Xbox Game Pass, o serviço da Microsoft, canibaliza as vendas dos games nos consoles, em geral na verdade. E foi levantado justamente esse assunto sobre isso, eu achei uma coisa interessante se comentar porque muita gente acha que o serviço é realmente uma coisa muito boa e eu particularmente também acho que é uma coisa muito boa. Você tem ali um serviço que entrega muito conteúdo, a própria Sony teve que se mexer pra corrigir isso no console dela, ela teve que colocar alguma coisa ali que fosse tão boa quanto, o que é interessante, já que como eu sempre falei aqui, a concorrência ajuda muito quando você tem um serviço, quando você tem um produto. A concorrência sempre vai ajudar o consumidor e você mesmo, porque você melhora a sua linha de produtos, enfim. E no caso aí da Sony, ela colocou também um serviço parecido com o Xbox Game Pass, muito mais caro, porém também com vários games. A diferença é que o Xbox Game Pass consegue ser muito melhor ainda, tá muito à frente, devido, claro, também ao tempo que a Microsoft tem com tudo isso. E a CMA tá acusando aí que esse serviço acaba canibalizando isso. Não acho que isso acontece, porque, como eu disse, quando você compra ali o Xbox ou qualquer outro console da Microsoft, você tem esse serviço, é uma coisa muito boa, porque você não precisa estar comprando jogo o tempo todo, cara. Basicamente, você compra o console ali que não é barato e você faz uma assinatura pra ter todos os outros games que você quiser no Xbox Game Pass. Então, você tá comprando o console quase que ganhando todos os outros games pra você jogar, porque você paga uma assinatura que é muito barata e tem milhões de games ali pra você jogar e é incrível isso. A quantidade de games, a quantidade de jogos excelentes que tem no serviço. E fora também a quantidade de games que entram no The One, né, quando o jogo lança, já tá lá disponível pra que você possa jogar e você joga ele sem pagar nada a mais. A Microsoft faz isso pagando as produtoras. Então, vamos dizer que, vamos colocar uma produtora da Microsoft ali que vai fazer um jogo e é um jogo de uma marca grande, vamos dizer, Forza. O Forza é uma marca muito grande da Microsoft. Ela chega pra empresa que vai desenvolver e diz, ó, você vai ter 5 milhões de vendas em tanto tempo, baseado nos dados que a gente tem de jogos anteriores. Então, eu vou te pagar aqui já garantido esses 5 milhões de vendas. Então, a Microsoft paga pra produtora, ela produz ali tranquilamente, coloca no The One do Game Pass e quando o jogo sair, aí sim, todas as assinaturas que vinherem a mais por conta disso, né, porque a Microsoft consegue também ter esses dados. E também, claro, todas as vendas que venham ligadas ao jogo, eles, claro, vão ganhar também. Mas a Microsoft, ela meio que paga baseado nos dados que eles podem ter, ó, você deve vender tanto, então vamos te pagar isso. O que é muito bom pras produtoras também. Então, é um pouco complicado esse assunto. A questão de canibalizar a venda fica mais na questão de realmente vender, né? Porque, de qualquer forma, a produtora, ela tá ganhando, a Microsoft, de outro lado, também tá ganhando. Ela acaba perdendo um pouquinho mais do que ganhando, sim, mas ela também tá ganhando, porque ela vende muito console, ela acaba vendendo serviço também. Então, todo mundo sai ganhando junto com o consumidor. Eu não acho que é canibalizar, não. Eu acho que é uma coisa que é muito mais embaixo aí, se você for olhar assim, mas não chega a canibalizar a venda dos games. Talvez prejudique a qualidade dos jogos em questão de exclusivos, né? E isso a própria Microsoft já admitiu, né? Você ter jogos exclusivos, como a própria Sony faz, talvez afete. Mas, muitos jogadores que têm Xbox não se preocupam com isso. Então, acho que não é uma coisa que se afete muito. Enfim, eu só realmente trouxe esse assunto aqui pra vocês, porque eu quero muito saber a opinião de vocês aí. Você que tem um Xbox Game Pass, não só no Xbox, mas também no PC, né? Eu já assinei o Game Pass no PC. É excelente pra jogar jogos também no PC. Você tem jogos baratíssimos lá. E é realmente muito bom, tanto no PC quanto no Xbox. Gostaria muito que a Sony fizesse algo parecido. Mas ela fez algo ali, mais ou menos, mas, infelizmente, muito caro ainda, né? Mas, de qualquer forma, pelo menos, ela se movimentou pra colocar alguma coisa na Plus. Falando aqui agora do God of War Ragnarok, eu achei até que o assunto do Xbox ia ser menor, mas... Falando do God of War agora, o Kratos deveria morrer no God of War Ragnarok, tá? Isso é uma coisa que a gente já esperava que acontecesse, né? Era meio óbvio, porque a pintura que a gente vê, inclusive, né? Spoilers aqui, tanto do God of War 2018 quanto também do God of War Ragnarok. A pintura que a gente vê no final do God of War 2018 mostra o Kratos morto, né? O Atreus segurando ele, a Serpente do Mundo. A gente vê várias coisas que indicam que o Kratos vai morrer, né? E, realmente, o Kratos iria morrer. Até que eles chegaram no ponto que a história se virou pra que a mãe do Atreus ela fizesse algo que, na visão de muitos, não fosse legal, mas que fizesse com que a coisa certa ocorresse, que seria justamente o Kratos e o Atreus procurarem o destino deles, fazerem o destino deles, e isso, na verdade, era o destino que ela mesmo acabou meio que criando pra eles. Então ela modificou, ela alterou, ela controlou eles, tanto nas emoções quanto nas ações, pra que eles achassem que estivessem indo pelas próprias mãos, mas, na verdade, ela que tava controlando tudo, mesmo não estando mais em vida. Então isso é uma coisa muito louca, cara, porque, pra mim, ficou muito maior essa história, né? Não só ela morrer e o Kratos vai morrer também, e é isso, o Atreus vai ter que se virar. Não é só isso. Tem uma base, tem toda uma história por trás de tudo isso, que é maravilhosa, né? Inclusive, a história do jogo seria o seguinte, você teria o Kratos morrendo, o que já não é segredo, como eu disse pra vocês, porém, o Atreus teria que ir ao inferno, ou seja, o reino dos mortos, a Helheim, para que ele salvasse o Kratos. Então, de novo, o Kratos iria pro inferno, ele iria ficar sofrendo ali, não sei se nesse momento a gente jogaria com o Kratos, acredito que não, talvez sim, né? Um trecho ali, né? E o Atreus iria atrás dele pra salvar o Kratos dessa vez, né? O Kratos não conseguiria sair de Helheim. Eu acho que ficaria bem repetitivo, pra ser bem sincero, né? O Kratos, toda vez que morre, vai pro inferno, volta. O Kratos morre, vai pro inferno, volta. Basicamente, o cara é imortal, né? A gente sabe que é muito difícil o Kratos morrer, mas, de novo, isso acontecer, sabe? Então, eu achei muito mais inteligente, de fato, ter essa coisa da mãe do Atreus, ter o controle de toda a história, pintar ali uma mentira, entre aspas, né? Do Kratos e do Atreus, né? Eles meio que se enfrentarem, o Atreus causar a morte do pai, tudo isso pra que eles fossem por outro lado e acabassem onde eles chegaram no final do Ragnarok. E aí, sim, revelada a verdadeira história do Kratos, né? Que ele iria se tornar esse cara bondoso e tudo isso que a gente vê no final do Ragnarok. Então, eu achei maravilhosa essa mudança, porque deu uma profundidade não só pra mãe do Atreus, mas também deu uma profundidade pro próprio Kratos, né, cara? Ele não é só um cara raso que não consegue mudar, né? Ele conseguiu mudar, né? Apesar do destino já estar selado, ele conseguiu, por ele mesmo, acreditar que ele mudaria e ele realmente mudou, né? Então, isso é maravilhoso. Tem dois lados da história, o que é incrível. Inclusive, palavras do próprio diretor, Eric Williams, ele não curtiu a ideia de matar o personagem de novo. Por isso que ele chegou lá pro Cory Barlog e disse, mano, vamos mudar isso aqui? Porque vocês já mataram o Kratos. Inclusive, o próprio Cory Barlog matou o Kratos lá no God of War 2, que foi o God of War que o Cory Barlog tomou conta, assim como o God of War 2018. Então, ele chegou pro Cory Barlog e disse, cara, vamos mudar? Já fez isso antes? Vamos dar uma mudada aqui, fazer diferente? E foi isso que aconteceu, que a gente viu no God of Ragnarok. Incrível, realmente excelente essa mudança. Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso, porque eu achei muito bacana essa história aí do que poderia ter acontecido no God of Ragnarok, que felizmente não aconteceu. Inclusive, quem mataria o Kratos seria o Thor, né? Em uma das batalhas, não sei se no começo do jogo, não sei se no meio do jogo, mas em uma batalha deles, o Kratos iria morrer, de fato, e o Atreus iria atrás do Kratos, e não sei se o Atreus iria acabar tendo alguma vingança. Seria completamente diferente, mas felizmente não aconteceu, porque pra mim ficaria repetitivo. Comenta aqui a opinião de vocês sobre isso, o que vocês gostariam que acontecesse. Você gostaria que o Kratos morresse de novo? Fala aqui no campo de comentários. Também, claro, não esquece de se manifestar aí sobre essa ideia do Xbox Game Pass canibalizar a venda dos games. Fala aqui o que eu quero saber. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e fui.